Atenção, este vídeo foi gravado antes do dia 1º de março. As recompensas desse aplicativo seriam entregues no dia 1º de março. Porém, até o presente momento, elas ainda não foram entregues. E uma mensagem aparece, dizendo, você pode reivindicar suas recompensas após a TGE basear-se no cronograma de aquisição de recompensas. Então, você ainda tem a oportunidade de ganhar muitos tokens antes que o projeto seja realmente iniciado. Assista esse vídeo, crie sua conta e participe. Vamos ao vídeo. Cara, o aplicativo é muito bem feito. Tem muita, como é que eu vou dizer pra vocês, ferramenta interessante dentro do aplicativo. Você vai ver. Vou mostrar o aplicativo pra você daqui a pouco. Mas antes, a gente vai dar uma olhada aqui no site do Legion Network. Pra você conhecer um pouco mais do projeto. Ele tá na CoinMarketCap, mas ainda não tá com valor lá. Porque lá na CoinMarketCap, ele tá em ICO. Já já vou falar pra você o que é ICO. Então, vamos que vamos, sem enrolação. E eu já quero pedir aqui pra você, cara, se inscreve nesse canal. Dá uma força pra gente, tá bom? Dá esse voto de confiança. Que eu vou trazer muito vídeo bacana aqui pra você ainda. Já deixa o seu like também. E no final, você comenta. E se você não está participando do Legion Network, é a hora certa pra você entrar. Fechou? Estamos entendidos? Então, vamos aqui pra tela do computador pra gente conhecer o site da Legion Network. E você conhecer do que se trata esse projeto. Esse é o site da Legion Network, pessoal. Olha só que site bonito. Deixa eu só fechar isso aqui um pouquinho. Pronto, fechei. Esse é o site da Legion Network. Aqui, dá pra mostrar um pouquinho sobre a tela do aplicativo. Aqui, acho que ele tá no formato de tablet, né? Deixa eu traduzir aqui pra gente conseguir ler as informações. Que ele passa aqui pra gente. Traduzir essa página. Vamos lá. Traduziu. O melhor do blockchain em um super aplicativo descentralizado. Mercado colaborativo de NFT. Metaverso. Jogue pra ganhar. Assista pra ganhar. E tem o SAS. Tá bom? Eu não sei o que significa SAS, mas tudo bem. Aqui tem um vídeo pra assistir. Eu não vou rodar esse vídeo aqui, tá bom? Se você quiser, depois você dá uma olhadinha aí no site. Confere todas essas informações. E aqui começa, ó. Um pouco das ferramentas que o aplicativo oferece. Um novo e revolucionário ecossistema blockchain. Aqui tem o Blue Moon, né? O Lua Azul. Que é um mercado colaborativo de NFT que ainda não foi lançado no aplicativo. Você vai ver daqui a pouco. Tem o Arcadia. Que é uma plataforma de jogo onde você joga pra ganhar. Tem o Empoderamento Empower. Que é uma plataforma pra você aprender e ganhar. Tem as recompensas. E tem também o Bispad. E não para por aí. Aqui não mostrou, mas tem uns outros aplicativos também. Umas outras ferramentas dentro do aplicativo. Que eu vou mostrar pra vocês já já. Ele fala aqui que é o primeiro mercado NFT colaborativo do mundo. Aqui ele fala também sobre jogos pra você ganhar criptomoedas. Que não é novidade pra ninguém. Tem muito jogo por aí que paga em criptomoedas, tá bom? Se vocês quiserem, outro dia eu trago aqui pra vocês. Principalmente os jogos que eu estou jogando. Aqui tem o Assista pra ganhar. Que além de você aprender mais sobre a plataforma. Você ainda ganha só por estar assistindo e aprendendo. Cara, é muito da hora. Eu estou gostando demais do Legend. Estou botando muita fé, muita expectativa nesse projeto. E vai ser muito da hora se eles realmente forem pra frente. Essa aqui é a equipe do Legend Network. E vamos deixar de enrolação? Vamos logo pra vocês conhecerem o aplicativo, beleza? Sem enrolação. Aqui tem o Light Paper também, ó. Muito importante que vocês leiam o projeto aí do aplicativo. Onde fala tudo sobre o que você precisa saber sobre o aplicativo. Mas deixa de enrolação. Deixa eu parar de enrolar aqui que eu estou enrolando demais. Vamos ir pro aplicativo pra você conhecer um pouco mais sobre o Legend Network. Fechou? E agora sim, pessoal. Vamos aqui pro Legend Network. Esse projeto, ele parece que vai render, hein? Tá com cara. Tá me cheirando a um projeto que vai render. Aqui a gente tá na tela de acesso. Se você não tem conta, você clica aqui em Register. Aqui em cima, você vai colocar o código que eu vou deixar aí pra vocês na descrição, tá bom? Caso você queira usar o meu código. Se você quiser usar o código de outra pessoa também, você use. E você vai estar ajudando essa pessoa também. Mas caso você não queira usar o código nenhum, não precisa. Tá escrito ali, ó. Opcional, você utilizar o código. Preencheu suas informações. Clicou aqui no famoso Checkbox. Caixinha de checagem. Clica em Registrar-se, beleza? Mas eu já tenho conta. Vou só logar aqui. Minha conta já tá armazenada aqui. Então eu vou clicar na digital. Vou fazer meu login com a digital aqui. Prontinho. E essa é a Home, gente. É um aplicativo muito bonito. Por isso que eu acho que esse projeto não vai flopar. Porque o aplicativo tá muito caprichado. Esse projeto tá muito grande pra flopar, pessoal. E vamos lá. Quando você faz a sua conta, você vai ganhar... Se eu não me engano, são 5 tokens. É isso mesmo, produção? Deixa eu só conferir aqui pra não falar besteira pra vocês. Tá bom? Deixa eu ir aqui em Claim Rewards. Tá aqui, ó. Quando você faz a sua conta, você vai ganhar 34 tokens. Tá bom? Aqui, ó. 34 tokens por se cadastrar. Fazer o seu Sign Up. A gente só vai poder sacar esses tokens no dia 1º de Março. Então, pessoal. Quando você faz a conta, você vai ganhar aqui 34 tokens. Tá bom? Isso corresponde a mais ou menos aí 5 dólares, se eu não me engano. E vamos voltar aqui. Esses outros tokens aqui, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Voltando aqui lá pra Home. Quando você tá na Home, você já dá pra perceber que ele é uma carteira. Tem aqui o botão de Depósito, o de Saque e o de Compra. Aqui alguns projetos que você vai poder executar dentro desse aplicativo. O Blue Moon vai ser lançado em breve. O Arcadia já está ativo. Está disponível. Peraí que o celular tá bugando aqui. Pronto. Abriu aqui o Arcadia. Esse Arcadia é a central de games do aplicativo. Tem alguns jogos que você ganha, tá bom? Outros não. Tem alguns desafios diários também. Tem alguns aqui que vão ser lançados em breve. Mas enquanto isso, você pode praticar em alguns desses jogos. Vamos voltando aqui. Depois do Arcadia, tem o Rewards. Nesse Rewards, é o seguinte. Parece que vai rolar alguns sorteios aqui. E aí, pra você participar desses sorteios, você tem que seguir todas essas... Tem que completar todas essas tarefas aqui. Que é seguir no Discord, avaliar na Play Store, na App Store e etc. Tá bom? Completando tudo isso aqui, você já vai estar automaticamente inserido nos sorteios que vai aparecer aqui. Vamos voltando aqui mais uma vez. Nesse Empower, é o seguinte. Esse aqui é a central de ensino, vamos dizer assim, do aplicativo. Você clica aqui. Assiste alguns vídeos. Cada vídeo que você assiste, né? São cinco vídeos, se eu não me engano. Cada vídeo desses vai te render aí 3 LGX. Que vai ter lá pra aquele seu saldo principal, tá bom? E aqui são 48 vídeos. Cada um desses vídeos vai te render aí 0.1 LGX. Se eu não me engano, tem alguns que rendem mais aqui. Deixa eu ver. Ah, o valor mediano aqui é 0.1, tá bom? Assistiu todos. O seu valor vai lá pra onde eu mostrei pra você. Você vem aqui em perfil. Meu Deus, eu tô muito apressado hoje. Vem aqui em perfil. Clean Rewards. E aí, tá aqui o valor 19.8 LGX que eu ganhei completando aquelas tarefinhas lá, tá bom? E aí, no dia 1º de Março, a gente vai poder sacar. Sacar sim, né? Mandar pra nossa carteira, pra nossa wallet. Ah, o que mais? Aqui tem o lugarzinho pra você convidar os amigos. Esse link eu vou deixar pra vocês ali na descrição e no comentário fixado. Pra vocês estarem participando desse projeto também. Como eu sempre falo, pessoal. Pintou um projeto novo? É de mineração? É pra você ganhar tokens? Participe. Participe. Porque se esse projeto valoriza e você conseguiu ali alguns tokens, cara, você vai ganhar muito dinheiro. Tem que tentar pra poder ganhar. Se você não tenta, você não ganha. Lembra aí do nome do canal, tá bom? Aqui em Synergy, também é um projeto que vai ser lançado em breve. Assim como os outros. Esse Bio também vai ser lançado em breve. O Flare e o Elevate vão ser projetos lançados em breve. Temos aqui a nossa Wallet. Alguns tokens já estão listados aqui. BNB, BUSD, que é o dólar da Binance, né? Aqui o Wallet Lotion Sun. Tem o Ethereum e o SDT. Com certeza dá pra inserir algumas moedas aqui, né? Talvez eles vão liberar essa função mais pra frente. Porque se a função, se a opção é ser uma carteira, tem que liberar pra adicionar outros tokens. Aqui em Rewards, já mostrei pra vocês. Arcade, eu também já mostrei pra vocês. Em Profile, você tem a opção de modo escuro. Eu sempre uso o modo escuro porque diz que economiza mais a bateria, né? Clean Rewards, onde vai estar os seus tokens pra você reclamar depois do dia 1º. MyCode, aqui algumas informações sobre você. Referências, aqui a central de referências que você também pode acessar pela Home. Comunidade, deixa eu ver aqui. Community, tem aqui os links pra você participar das comunidades do Legion. Notificações, não tem nenhuma notificação aqui. E aqui a central de ajuda deles, né? E é isso, pessoal. Esse é o Legion Network. Participe, beleza? Participe, a gente não tem como te dar uma certeza de que, ah, você vai ganhar dinheiro. Mas se você tem tokens e o projeto realmente for validado e for investido por outras pessoas, dá lucro sim, tá? Eu sempre arrisco porque quem não arrisca não petisca. E aí, gostou? Eu espero que você tenha gostado, cara. Porque eu amei. Eu amei, eu tô confiante pra caramba. Antes, eu quero mostrar pra você ele aqui na CoinMarketCap, tá bom? Tá listado aqui, tá como ICO ainda. ICO, pessoal, é a sigla de Initial Coins Offer. Que é a oferta inicial de moedas, tá bom? É tipo o lançamento do projeto em que, se você participar, você ganha algumas criptomoedas daquele projeto. Beleza? É só isso. E aqui você pode ver que ele ainda não tem precificação. Mas dentro do aplicativo, como você viu, você já começa com 34 tokens quando você cria sua conta. Que dá mais ou menos aí 5 dólares. E quanto mais você convida, mais você ganha. Quando você participa lá daqueles vídeos de ensino sobre o aplicativo, você ganha também, né? Você viu lá que eu mostrei pra vocês os meus ganhos. Então, não é enrolação. O que a gente tem que fazer é torcer pra que o aplicativo dê certo, tá bom? Pra gente poder estar sacando esses lucros. E sempre lembrando aqui, cara, não invista do seu dinheiro. Seu dinheiro pra você utilizar em casa. Participa desses projetos de mineração pra você estar minerando. Pra você estar farmando algumas criptomoedas. E quando ela valorizar, aí sim, você vai poder sacar dinheiro. E quem sabe com esse dinheiro investir em outras coisas, beleza? E pra finalizar, não esquece. Já deixa o seu like no vídeo. Se inscreve se não for inscrito. Compartilha pra mais amigos conhecerem esse projeto Legion Network. E muito obrigado, fiquem todos com Deus. Sucesso pra você, tamo junto.